É tempo de entregar a Cristo teu coração É tempo de saber que Ele é a salvação Dá tempo de fazer em sua vida uma transformação É tempo de parar um pouco e pensar É tempo de você com Ele reconciliar Dá tempo de Jesus Cristo você aceitar Jesus pode te dar A paz que você quer encontrar Jesus pode te dar A luz pro teu caminho e te salvar Basta você nele confiar É tempo de parar um pouco e pensar É tempo de você com Ele reconciliar Dá tempo de Jesus Cristo você aceitar Jesus pode te dar A paz que você quer encontrar Jesus pode te dar A luz pro teu caminho e te salvar Basta você nele confiar Jesus pode te dar A luz pro teu caminho e te salvar Basta você confiar Basta você nele confiar Basta você nele confiar A luz pro teu caminho e te salvar A luz pro teu caminho e te salvar